Alô, alô, Zona Sul de São Paulo, quarta-feira, abrindo a programação da Zona Sul de um novo showroom que nasce aqui com essa fachada maravilhosa na Avenida das Nações Unidas 22665 Are you ready? Você tá pronto? Ó, a galera tá aqui, ó, em obra, preparando o ar que eu vou passar de novo aqui mandar um salve pro pessoal da comunicação que tá preparando aí, ó Metal Comunicação Visual, parabéns pelo trabalho aí, viu? Vocês são demais, top, vamos lá Bom, hoje vocês já sabem que é dia de seminovos e hoje, cara, nós vamos trazer alguns carros bem, bem diferentes do padrão Carros que vocês não estão acostumados a ver e que nem eu a apresentar até porque são novos, 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 novos Eu falei dessa que era uma oportunidade pra quem queria um SUV tecnológico e esse aqui já foi sold out, vendeu Falei inclusive dele em comparação ao Renegade e da mesma forma o Renegade também vendeu E aqui no Guia 1 é assim, vocês já sabem, colocou na tela, anunciou, vendeu E a você que tá procurando um seminovo sólido, com denominação de origem com garantia, com procedência, com tranquilidade pra você, pra sua família e pra realização do sonho de um carro seminovo aqui é o lugar Todos os seminovos, todos os que nós iremos apresentar dos carros de ano 2012, 2015, 2010 aos 2022 todos eles passam por uma perícia e só estão à venda e só estão disponíveis após 100% de aprovação no laudo cautelar Então, não compre carro sem laudo Fica a dica, eu acho que é importante e é uma segurança pra você Beleza? Outra dica é, todo dia tem novidade Então, se você quer comprar carro, mas muito abaixo da FIP com garantia, com laudo, com denominação de origem aqui é o seu lugar Então, se inscreve no canal agora, ativa o sininho porque toda quarta eu trago a programação da Zona Sul pra sua tela Hoje eu vou trazer, como eu disse, modelos bem diferentes Eu vou fazer aqui, ó, um modelo e ano e versão do carro e já falo pra vocês o que cada um te entrega Vem comigo, não esquece de se inscrever É rapidão, ativa o sininho e também deixa aquele like maroto Olha o que eu tenho pra hoje Versão exclusiva, segunda geração do Versa Desembarcou aqui e aqui é custo-benefício total, viu? Você que tá pensando em outros sedãs médios e compactos Vou te contar um segredo que o powertrain desse é exatamente igual o que a gente tem aqui E que a entrega desta versão é muito, 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 muito legal Então fica aí, porque já já a gente fala Ó, vou trazer a você que quer um carro automático com câmbio CVT O mesmo CVT, o mesmo, o Jetco X-Tronic Que tá aqui no Versa e que está aqui no Kix Também estará disponível pra você Aqui ó, neste Que de hatch compacto Só tem o nome Porque ele entrega muito mais Que alguns SUVs compactos Então meu, fica aí Porque esse carro é bem legal E a configuração de compra dele hoje É abaixo da FIP Eu vou falar assim ó Tudo que eu vou trazer Em condições de preço imperdíveis Então, vamos lá começar Porque o primeiro é essa Chevrolet Tracker Top demais também De segunda geração Já nas configurações do motor turbo 1.4 Esse carro é legal E eu vou te falar aqui também Em uma condição abaixo da FIP aí ó Esse carro tinha um preço fixado lá No WebMotors, pode entrar agora e pesquisar Na casa de R$ 90.990 Mas pra você que tá conectado no guião Segura aí Porque tem desconto Já falo pra você qual é É abaixo da FIP E é o mais barato da internet Vamos nele aqui Deixa eu dar um giro pra vocês Falar das configurações 1.4 no cofre Turbo Essa versão LTZ ou Premiere Se você preferir Aqui trazemos projetor dianteiro Iluminação em LED Mais halógena Rodas de 18 polegadas Calçado nos Continental Muito legal esses pneus E o design dessas rodas também É maravilhoso Essa já tá assessorizada Toda protegida Protetor lateral Window film E como toda a versão LTZ ou Premiere Ela já tem teto solar Item de série Ok? E tem mais uma coisinha Que eu vou mostrar lá dentro Bom 24.5 kg de torque Isso é bem legal Nas medidas Trazemos aqui 4,25 metros E 2,55 metros De entre-eixos Legal Olha aí Essa aqui é uma LTZ Com badge Assinatura Turbo Abertura elétrica do porta-malas Câmera de ré E sensor de estacionamento Tudo isso aqui é integrado Com porta-malas bi-partido E 306 litros De capacidade de mala Olha aí Interessante, hein? Lembrando que aqui Trazemos um SUV compacto Keyless Entry Go Você não precisa da chave Pro acesso ao carro E olha essa interna Que coisa mais linda Que coisa mais linda Aqui a Chevrolet também embarca Duplo airbag lateral Tá vendo? Mais Duplo airbag frontal Teto solar Olha que legal Copa holder duplo ali Porta-copos Barra no teto Window film Como eu disse Keyless Entry Go Ah, essa versão Tem alerta de ponto cego Quando você tá Passando Por um ponto Que de repente Não teria visibilidade Tanto no retrovisor esquerdo Quanto direito Através dos sensores Ele projeta lá Em laranja Te avisando Que tem algum Objeto passando Isso é bem legal Ó Vidros elétricos Retrovisor elétrico Trava de porta Puxador cromado Aqui Regulagem de altura E profundidade Piloto automático Cruise control Aqui O gerenciamento Dos faróis E aqui A dimerização Do mesmo Um cluster Bem legal Eu falei Que tinha Uma novidade Aqui também Banco elétrico Isso é legal Demais Cara E essa interna Tá muito 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 fina Casou Correm Olha aí Sistema de mídia Com conectividade Projeção Ao seu celular Tem desbloqueio De tela Também Lembra Que tem Campanha Promocional 70% Off Aqui O console O console Dianteiro Ele é em couro Inteiro Revestido em couro Cara Isso é bem legal Eu queria mostrar A quilometragem Estou sem A chave Do mesmo Mas não tem problema Não Vamos buscar Esta informação E colocar Na tela Para vocês Hoje 5 do 4 Vocês estão assistindo Aqui a gravação Às 15 horas E esse vídeo Vai ao ar Às 20 horas No horário De Brasília Bom Retrovisor eletrocrômico Sistema OnStar Que eu acho Muito legal Aqui Tinha um selinho De troca Né 58 mil No dia 9 do 2 Então Vamos ver Quando é que vai ser A próxima Eu vou colocar Na tela Para vocês Lembrando Que todos os Seminovos Vem em turno Com laudo cautelar 100% Aprovado E a garantia De um bom negócio Para você E para a sua família Vambora então Vamos de preço Que é o que interessa Eu já falei Que era 90.990 Mas para você Que está conectado No Guia 1 Apenas Que rufem Os tambores 87.990 Vai 3 mil reais De desconto 87.990 Está procurando Tracker Essa é uma 17 LPZ Ou Premier Não para não Não para De procurar Procura E deixa Aqui a ventuna Por último Depois que você Olhar todas Vem conhecer Esse carro Agora eu vou trazer Um carro Mas muito legal Que eu Estou apaixonado Pela entrega Desse produto Qual produto Qual o produto O produto Nissan Eu estou testando Um Kicks Active E é muito legal Porque esses motores Tanto lá O do Kicks Quanto o que está O que está aqui Até a base Ali Do Renault Que lá é Renault Barra Nissan É essa Joint Venture A plataforma Renault Barra Nissan Compartilham o mesmo 1.6 Só que aqui A denominação Deste bloco Deste motor Ela é diferente Tá Aqui ele tem Uma nomenclatura Que é o HR16DE Que gera Aqui 114 cavalos De potência Aqui Ele traz Duplo comando variável Na admissão E no escape Beleza E um câmbio CVT Que é o mesmo Da Renault É o mesmo Câmbio utilizado Um câmbio CVT Com 6 velocidades É o Jetco X-Tronic Beleza Só que o grande barato Desse carro Acho que está Nessa entrega Olha isso Uma construção nova Segunda geração Full LED LED alto LED baixo Luz de posicionamento Aqui iluminação auxiliar Olha isso aqui Cara Que roda linda Aqui calçado No 2 05 55 De 17 polegadas Aqui temos 14.3 centímetros Do solo Como Um bom sedã Ele vai trazer Essa configuração De menor altura E de maior Disposição De entre-eixos 4 metros E 49 De comprimento Com 2 metros E 62 De entre-eixos Cara É muito legal Nessa configuração Aqui Exclusive Temos câmera Lateral Temos Câmera Posicionada Dianteira Câmera Câmera Posicionada Na traseira E câmera Posicionada Do lado Esquerdo Sendo assim Temos 360 graus De cobertura No sistema De câmeras Nesta configuração Geração 482 Tem uma boa Sistema Sistema de acesso Pois é A Nissan A Nissan Também tem isso No Versa Muito top Cara Top demais 36 mil Km rodados Lembrando que o carro É 21 Então está muito dentro Da média nacional E até abaixo Olha que legal O cluster Ele é dividido Ele traz aqui Em milhas e km por hora E Totalmente Analógico E aqui Esse TFT Lateral O ignition É no dedo Olha lá Que da hora Meu Ó A tela de boas-vindas Aí Welcome Screen E ele traz o Nissan Aqui também Viu galera Muito legal Sistema Nissan Conect Conectividade Com a sua plataforma Preferida Seja qual for Sistema de áudio Bluetooth Auxiliar USB E não interessa Se você vai usar Apple ou Android Tá Você tem o scroll Aqui Você pode conectar O seu telefone Aqui Tá vendo Conectividade Via Bluetooth Sem a necessidade De cabo Tem um mapeamento Aqui Que é satelital Isso é legal Então como a gente Tá dentro da loja Embaixo de um galpão Metálico Nem sempre ele vai Fazer a leitura Mas ele te traz aqui Ó No outside Tá vendo Ó Exatamente Onde você tá Meu Muito legal Deixa eu parar De atrapalhar a ideia Aqui ó Aí sim É Ar-condicionado digital Muito bacana Também A câmera Quando você engata Olha lá Ela projeta aqui Ó A frente Traseira E as duas laterais Muito legal E ainda traz No parking sensor Um audiométrico Nas caixas de som E a distância E a distância aqui ó E ainda te projeta Ao centro Eu achei fantástico O cluster Achei legal demais Na bolinha central Ele deixa autonomia ali Ó Quanto falta Até o posto E aqui Tudo digital É muito legal É muito legal Muito legal E eu vou te falar Que a configuração aqui É pra você Que quer andar muito E gastar pouco Vou te falar já o porquê Em comparação A outros sedãs Esse te entrega mais E agora Com esse visual Meu Ficou muito louco Vou falar real Acho que esse é o papo aqui Ficou muito louco Então é 1.6 Na sua segunda geração Os motores de 114 cavalos 15.6 quilos de torque Com um caminhão CVT Vai te entregar Oito Oito quilômetros Com um litro Man Oito Dois metros Sessenta e dois E quatorze do solo Esse é o entre-eixos Esse carro custava Noventa e oito Mil Novecentos e noventa Como Aqui no Guião Sempre tem bônus Três mil reais Um Dois Três Noventa e cinco Novecentos e noventa Pode dar uma olhadinha aí Olha na internet Você vai perceber Olha no Webmotors No Webmotors Você vai perceber Que com dois anos Com esse status Essa configuração E esse preço Só aqui noventuno Você gostou? Então fica aí Porque tem mais um japonês Eu trouxe um norte-americano Um sedã Japonês Top Iamos falar Do Kicks Mas aqui é assim Chegou Vendeu E esse carro tem me surpreendido Cada dia mais Eu falo assim Produto Produto carro Produto Que você vai ficar Dois Três Quatro Cinco anos Tem que fazer o test drive Mesmo no seminovo Porque Eu estou usando já Alguns dias E depois que você começa a usar Você fala Caramba A disposição de espaço Que eu tenho lá atrás Na mala É melhor Que a disposição Que eu tenho No meu sedã Eu tenho um cruze E o meu porta-malas Mesmo em litros Sendo Maior Em disposição Ele é menor É muito louco Coisa de japonês E coisa de um SUV Que só ele vai te entregar Falando aqui então Em SUV Vamos pra mais um Partiu O Eclipse Cross 1.5 turbo Evoluímos Dianteiro E aqui galera Essa tem uma configuração Que eu vou mostrar lá dentro Bem legal Essa aqui é uma High Power Energy HPS Bem interessante Esse carro aqui Ele vai te entregar Muito Eu falo que ele entrega Muito E se você comparar Também com outros SUVs Fica legal o exercício Você vai perceber Você vai falar Caramba A proposta do japonês Realmente é diferente Partiu então Vamos lá Vamos falar das medidas Aqui ó 4,54 de comprimento Sendo que eu tenho 2 metros E 67 De entre-eixos E aqui Este o grande vencedor Deste show de ofertas Com 21 centímetros Do solo Que elas entregou Também Devidamente protegido Lateral Protegido Window film Mas Teto solar panorâmico Com abertura De 50% da lâmina Aqui trazemos rodas De 18 polegadas Calçadas no estoio Proxis Os R44 Aquele pneuzão Macio Gostoso E Tranquilo pra rodar Porque esse aí Não tem ruído Meu Acho bem legal Essa configuração Do carro japonês A traseira Ainda traz Esse vidro Vigia Que Aqui parece que tem Uma elevação E é muito bacana Porque ele vem Com uma inclinação Maior aqui E o vidro Vigia aqui Num ângulo Já próximo Aos 90 graus Muito bacana Cara Bom Integração Traseira Bem diferente Também O visual Sensor Câmera de ré E vamos lá Dar uma conferida Abertura E aviso Também Ó Olha que legal Retro Iluminada Olha aí Estepão Toyo também Pai Cê é louco Estepe Quinta roda Também Na mesma proporção De 18 polegadas Então logo a gente sabe Que isso consome De certa forma Um pouco Do espaço Mas temos aqui 473 litros De capacidade De mala Vocês estão vendo Que o banco Ele está inclinado E eu já vou te mostrar O porquê disso Eu acho legal Até Falar dessa parada Que é bem bacana E aqui Vocês vão se surpreender Com o Habitáculo Olha isso Emula aqui A fibra de carbono Black piano Também traz Os bancos em couro O encosto O porta copos O cop holder duplo Aqui o teto solar Ele é duplo Caraca Olha lá Você vê lá fora E aqui Uma lâmina dupla Que legal Que exercício Louco Vamos mostrar aqui Está vendo Esse teto exclusivo Do traseiro E ele sobrepõe O teto dianteiro Muito legal Liso Impecável Liso 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 Aqui Keyless Entregou Alerta de ponto cego Também Na lateral Do retrovisor Vocês viram ali Que ele traz dois carrinhos E acende Em laranja Para você ter atenção Quando os carros passam Apoio em couro Aqui emula Fibra de carbono Auto Subida E descida De um vidro dianteiro Rebatimento Do sistema De retrovisor E aqui Olha isso Olha essa entrega Pensa Num space chip Já vou falar De quilometragem O carro está com 53 mil Rodado aqui Dentro Também Se a gente parar Para falar Da média nacional Vamos lá Então Banco em couro Aqui eu trago Um clássico Da Mitsubishi Que é Uma ergonomia Maravilhosa E os bancos Que te abraçam Aqui um Um cluster Mas muito legal Olha isso Gavetinha Tem um bom espaço Interno Aquela gavetinha Móvel Aqui eu tenho O apoio Para colocar Um cup holder Dois duplo E mais A chave O auto hold Da Mitsubishi Aqui Sistema de freio Aqui Aquecimento E resfriamento Dos bancos Eu acho legal Isso Porque geralmente Quando é para a Europa Vai ter um ou outro Aqui você tem os dois Bem legal Coisa de japonês De novo USB Ar-condicionado digital E dual zone Um sistema de mídia Muito legal Que tem conectividade Que tem comandos de voz Tem leitor de SD Cara Tem O mapa já Embutido Incluído E isso é bem bacana Porque te tira Aquela necessidade Do 3G Certo Retrovisor Eletrocrômico E aqui a gente Traz a mesma cultura Sempre dos japoneses Full soft touch Nos painéis Em dianteiro lateral Airbag lateral Airbag de cortina Airbag lateral E mais duplo Airbag frontal Clássico também Desde Do seu Cormão Lancer É Esta Aleta Os Pedal shifts Gigantescos E aqui temos Um programa de segurança Ativo Olha Olha que legal Eclipse cross 53 mil km Olha isso Que louco Olha lá Drive your ambition Bem legal Bom Aqui temos Não sei se dá pra ver Olha lá Olha isso Você tem esse Head up display Que fica na projeção Superior do painel Vocês estão vendo Na traseira da Toro Por que Porque ele projeta As informações Que estariam aqui Ali Olha que legal Meet Audio Ele te fala Dos celulares Que estão disponíveis E dos que não estão pareados Streaming Android Auto Ou seja Ele tem toda uma Conectividade Que você pode trazer Para o seu celular Com Waze Spotify E streaming de áudio Via Bluetooth Easy Wi-Fi Que é a possibilidade De você conectar A internet Está vendo Ele está pegando aqui Todas as redes disponíveis Se o seu celular Estivesse aqui Ele compartilha Pela central Com todos os Ocupantes do carro Olha aí O arzão digital Funcionando no talo Gato Está aí Muito legal Painelzinho retro Iluminado aqui Acho bacana Aqui Top 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 Aqui Eu tenho um sistema Que me permite Dirigir Qual é A distância Que eu quero Do carro da frente Aqui eu tenho Piloto automático Adaptativo Aqui eu tenho A possibilidade De projetar o carro A maior ou menor distância Aqui eu tenho Alerta de colisão Dianteiro Aqui eu tenho O sistema Que monitora A saída de faixa E corrige o carro Ao centro O controle de tração O controle de tração Que eu posso Desabilitar O sensor de estacionamento Que eu posso Desabilitar Aqui o quanto Eu quero Da intensidade Do head up display Do hood E o quão Eu quero Eu quero ele alto Mais altão Ou menos alto Bem legal Tá Certificando A gente falou Aqui De projeção Você coloca Inclusive a distância Que você quer Do carro A frente Eu acho que isso é Muito legal E muito importante Para as Eu diria que Grandes metrópoles Que tem o trânsito Cada vez mais caótico Vamos dar uma olhada No como que é Essa tela De Olha aí Goodbye Muito da hora Olha lá O head up Head up display Descendo Top demais Ah Deixa eu mostrar a chave Para vocês Essa aqui é bem legal Também Uma chavezona Bem clean Padrão Mitsubishi Quer ouvir o melhor? O preço Para você que está aí Conectado no guia 1 Se prepara Essa é uma 2019 Eclipse Cross Configuração Topo da gama Top 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 De 132 3.990 Por 130.990 Você acha que acabou? Não? Tem mais Fica comigo aí Porque eu vou trazer Agora A cerejinha do bolo Para fechar Eu tenho duas oportunidades Mas essa aqui É a cereja do bolo Eu vou falar De uma picape toro E desse carro aqui Pega tudo que eu falei Lá do Versa Tudo que eu falei Do Kicks E vamos colocar aqui Tiago, mas como assim? Essas plataformas São com irmãs As diferenças Elas estão Nos detalhes E na entrega Final de cada produto Aqui Por exemplo Eu vou ter Muito mais altura Eu vou ter até Espaço compatível Com alguns SUVs E vou ter O mesmo setup De motor Um motor 1.6 litros Porém aqui Ele não tem Todas aquelas letras Lá o HR Aqui é o H4D É um motor De 118 cavalos Ele tem 4 cavalos A mais Porém Ele só tem Aqui Eu trago O câmbio CVT E comando Só na admissão Ele não tem Duplo comando variável Então o escape Não é variável Ele já traz A cara nova Ele já vem aqui Com a frente Um DRL Em posicionamento De LED E a luz halógena Nos faróis auxiliares E também Na frente Outra coisa que eu gosto Muito desse carro É que em relação Aos outros no mercado Ele vai te entregar Cara 18 Mano 18 A Mitsubishi Tinha 21 Aqui 18 Altura de SUV Em um hatch Body packs Em toda a extensão Do carro Rodas de 16 polegadas No 20555 De 16 Que eu acho legal Aqui A gente traz Pega o passe LED Também no bloco traseiro O que é isso Tiago? Pra que? Ele melhora a acuidade O campo visual De longe Aqui motor 1.6 E aqui galera A abertura é no Eu sempre erro aqui É na A Aqui Galera A gente vai trazer Uma coisa muito legal Que são 320 litros Hã? Você ouviu? Não, não tá errado não 320 litros De capacidade de porta-malas É o porta-malas De um Renegade Que aquele carinha ali Te entrega É o que esse cara aqui Te entrega 320 litros E olha isso Agora Os números Que são até Mais expressivos Que outros E alguns ACVs Sabe por quê? Esse carro Ele tem 4 metros E 7 De comprimento 4 metros E 7 De comprimento Então logo Aqui A gente consegue Uma distância E uma disposição De entre-eixos Maior Maior Que muitos hatches E maior Que alguns sedãs Você tá maluco? É cara 2 metros 2 metros E 59 Bem legal Então assim Tem carro que não vai te entregar isso Falando nos compactos Obviamente Não tô falando nos grandalhões E esse aqui é um carro compacto Então é um carro Que tem Uma boa dirigibilidade Tem uma boa altura do solo Tem um bom Campo visual Tem uma boa inclinação De parabrisas Tem uma boa Eu diria que Conexão entre motorista E volante E aqui Câmbio CVT CVT Multimídia de 7 polegadas Feita pela LG Para essa Joint Venture Renault Nissan Direção elétrica assistida Então uma direção Eletro hidráulica Black piano No console central Cara Esse carro é muito legal Os comandos da mídia Ficam aqui na parte traseira E o melhor vem agora Que é o preço O preço desse carro Esse carro aqui Se você comparar com outros De mesmo ano Em modelo Você não vai Não tem Ele não tem concorrente Em preço Porque esse carro aqui Ele vai custar Sei lá Mais ou menos A mesma coisa Que um compacto Talvez 1.3 1.0 Mecânico Só que esse é automático De 67.990 Por 65.990 Cara Então assim Custo-benefício total Aqui é custo-benefício total Você vai comparar com outros Você não vai achar Se você pegar um HB20 2020 Você vai chegar lá muito Mas muito Perto de 80 E aí Bom Vamos lá Essa resenha é com você Eu quero trazer A tua visita ao showroom E falar Anda no carro Você vai depois falar assim Caramba Valeu a pena esse test drive Que ele muda a sua forma De enxergar a entrega De um produto Às vezes você vai brisar Sei lá Num Renegade Em outro carro Vai Estou trazendo Renegade Pelos números Que são próximos Mas o preço lá É muito mais barato Você nunca vai comprar Na Renegade A 65 mil Aqui você vai Vamos lá então Ó Pra fechar Chave de ouro Fiat Toro Configuração 1.8 E torque 139 cavalos 19.3 kg Força a metro de torque Câmbio de 6 velocidades Essa aqui É uma versão Freedom Tá aí ó Lá da galera É da zona oeste Tá aí ó Essa é uma Freedom Esse carro Eu acho Que a Fiat aqui Desbravou um oceano Foi pra um lugar Que ninguém ia Né cara Criou um produto utilitário Criou um produto Que tem Altura de SUV Entre eixos Maior que muito Sedã grande E ainda traz Uma excelente Capacidade de carga Vamos falar aqui Dos números então Porque essa aqui ó Vai te entregar 820 litros Vai 820 litros De capacidade 650 quilos De capacidade de carga Então aqui Em litros Ou em quilos Você tem uma Excelente disposição Aqui você tem Câmera Sensor Engate A disponibilidade Total De um utilitário A altura De um SUV E o entre-eixos Olha isso 2,99m de entre-eixos Vocês sabiam Que esse carro Tem suspensão Independente McPherson Dianteira E multilink Ou multibraço Traseira É Aqui Acho que são poucas As picapes No mercado Hoje Que vão ter Uma construção No seu sistema Traseiro Tão Desenvolvida Ou tão Pensada Para ser confortável A quem está aqui Principalmente Olha 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 Essa interna Nossa Que lindo Lindo Cara Olha Nossa Caraca Caramelo Olha 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 Adorei Adorei Bem legal Diferente E Detalhe Isso aqui É um acessório Que não é Série Na configuração Freedom Bom Está aí Bancos em couro Caramelo Creme Mas Claro Essa aqui Está com 40 mil Deixa eu abrir aqui 40 mil quilômetros E é legal Falar disso Porque 40 mil quilômetros Para um utilitário Meu É pouco Cara Geralmente Os utilitários Vão Rodar Porque São Desenhados Para isso aí E as famílias Usam assim mesmo Cara Olha Aletas da felicidade Cruise control Limitador de velocidade Piloto automático Aqui Comandos de voz Para a tela Tela de 4,5 polegadas Central E comandos de voz Para a tela De 7 polegadas O legal dessa tela É que ela também Te permite ter o desbloqueio Para o streaming de vídeo Está na descrição Do vídeo 70% off Beleza Modo Sport Freedom Com ar-condicionado digital E dual zone USB Mais auxiliar Cara Demais Esse carro é muito 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 Legal Thiago Meu Estou na dúvida Porque eles tem outras aqui Vem conhecer esse carro Vem andar no carro Faça um test drive Que você vai se apaixonar Esse carro é muito Mas olha isso aqui Que legal Sistema de rebatimento Dos retrovisores Que a A moldura do puxador É vinho E acompanha também As molduras Tanto do difusor Quanto Do cluster da multimídia central Meu Bem legal Vamos lá O que interessa Ao Brasil Conectado no Guia 1 2020 Fiat Todo Freedom Essa aqui 1.8 A placa final 8 Para você que está conectado De 108 990 É isso aí De 108 990 990 Por 106 990 Fantástico Você gostou Então não demora E vem para cá Só para lembrar Só para lembrar Você que Se você quiser Outras opções Eu mostrei uma Freedom Mas tem no Showroom Tá Aqui para a gente acelerar Tem por exemplo Uma branca Tem um azul cósmico Numa configuração diesel Tem N outros carros À sua disposição O que você precisa fazer? Chamar 55412600 É o telefone da loja Ou na descrição do vídeo WhatsApp de todo o time Pronto para receber você Pronto para te atender Pronto para te acolher Só não demora Porque você sabe Que aqui no Guia 1 é assim Pois na tela Anunciou Vendeu Valeu Te vejo no próximo vídeo Na próxima quarta Aqui da Zona Sul Para a sua garagem Não esquece de se inscrever Ativar o sininho E compartilhar Estas ofertas Porque esses aqui Vão voar Rapidão Tchau, tchau